Puta que pariu Pele da explodição É o bicho Nos diferencia pela pegada Aquele cabelinho pertinho da nuca Puxa, que ela fica estigada, né? Que ela fica estigada, puxa No calor do momento ela tava afobada Calma, calma Só vou botar quando eu tiver molhada Só vou botar quando eu tiver molhada Calma Só vou botar quando eu tiver molhada Só vou botar quando eu tiver molhada Só vou botar quando eu tiver molhada Calma Porque tem umas partes das mulheres Igualzinho uma tampa de Danone Primeiro você lame Depois você come Primeiro você lame Depois você come Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo Deixar ela ofegante Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo Deixar ela ofegante Primeiro você lame, depois você como aprendeu Nos diferencia pela pegada Aquele cabelinho pertinho da nuca puxa Que ela fica estigada né Que ela fica estigada Puxa No calor do momento ela tava afopada Calma, calma Só vou botar quando eu tiver molhada Porque tem as partes das mulheres Igualzinho uma tampa de Danone Primeiro você lame, depois come Primeiro você lame, depois come Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo Deixala ofegante Pincela de baixo pra cima, de cima pra baixo Deixala ofegante Primeiro você lame, depois come Aprendeu? Aprendeu? Tudo desco Transcrição e Legendas Pedro Negri